Foi às 4 horas da manhã dessa quarta-feira, na Rua das Cássias, no bairro Industrial, em Itapejara do Oeste. O proprietário do veículo contou aos colegas da imprensa de Itapejara que estava chovendo na hora que o ônibus estava sendo consumido pelas chamas, conforme mostra este vídeo feito por um vizinho. O comunicador, Andrew Antunes, que esteve no local, informou ainda que existem câmeras de monitoramento nas moradias das proximidades do ocorrido e que serão solicitadas as imagens. As imagens vão ajudar a investigação e mostrar se o incêndio foi acidental ou criminoso. O ônibus é de uso particular para excursões.